Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Sozinho cheguei Os braços pra cima, soltou, não me adiu Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Quando eu abri de olhos no amanhecer É a tarde que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arrem calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Foi que a alma em mim mudou No momento que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Os braços pra cima, soltou, não me adiu Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Quando eu abri de olhos no amanhecer É a tarde que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arrem calor Você é a tradução do que é o amor Para, 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 para Para a minha galera 2008 na área Feliz ano novo Muita felicidade a todos nós P, p, p P, p